O Cartola anunciou uma grande novidade nesta semana. Ao invés de 100 cartoletas, todo mundo vai começar a temporada com 110 cartoletas. Isso influencia na nossa escalação para a primeira rodada do Cartola 2024. Esse é o nosso vídeo de revisão em que eu vou falar sobre isso e, lógico, mostrar para vocês boas opções de escalação em todas as posições para ajudá-los. Então, vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, casa dos cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em cartola e fantasy games. E esse é o nosso vídeo de revisão para a primeira rodada do Cartola 2024. Bora começar essa temporada aí com o pé direito. Pessoal, já chega aqui no nosso vídeo, né? Deixando aquele like. Quero começar muito forte aí o ano. Conto aí com o apoio de vocês. Deixa o like, lógico, se inscreve no canal. Sejam muito bem-vindos quem está conhecendo o nosso trabalho aí pela primeira vez e quem já vem de outros anos, várias temporadas juntos. Uma honra poder recebê-los aqui mais uma vez para a gente, juntos, né? Ir evoluindo e, lógico, chegar lá no fim do ano com vocês, faturando as ligas aí que estão disputando, tá certo? Bem, bora começar o nosso vídeo de revisão aí das dicas para a primeira rodada, com o time atualizado também. E como eu já falei, a gente teve essa grande novidade aí anunciada. Todo mundo ganhou 10 cartoletas extras para escalar o time na primeira rodada. O orçamento inicial, ao invés de 100, agora vai ser de 110 cartoletas. Lembrando que a fórmula de valorização também mudou para este ano. Aliás, né, vídeo específico falando sobre essa mudança, vídeo de valorização, já está aqui no canal. Clica no card que está aparecendo aqui acima, beleza? E o que muda com essas novidades, pessoal? A valorização segue sendo importante na primeira rodada, mas a gente pode pensar um pouco mais em pontuação. O foco é um pouco mais dividido. Por isso, pessoal, nesse vídeo aqui de revisão, eu vou destacar para vocês também alguns jogadores mais caros. Para vocês terem aí no radar, ter na vista de vocês, né, esse leque de opção também de jogadores com preço um pouquinho mais elevado. São mais arriscados, mas com cartoletinhas extras a gente pode pensar com mais carinho, tá certo? Não necessariamente eu vou escalar esses caras mais caros, mas eu quero que vocês tenham aí no radar. Antes, bora relembrar rapidinho os jogos que a gente vai ter na primeira rodada do Brasileirão e do Cartola. Bora lá! Vamos começar na rodada com o Inter e Bahia, jogo interessante para os cartoleiros. Criciúma e Juventude, Fluminense e Bragantino, São Paulo e Fortaleza, já no domingo, Vasco e Grêmio. Virando a página, Corinthians e Atlético Mineiro, Atlético-Paranense e Cuiabá, jogo bom para nós. Atlético-Paranense e Flamengo, jogo interessante também. Cruzeiro e Botafogo e rodada encerrada também no domingo com Vitória e Palmeiras, que é outro jogo interessante para nós cartoleiros. Então, bora lá, pessoal, dicas posição por posição, começando pelo GOL! Ele está aqui, Bento do Atlético-Paranense. Bem, o Rocher do Inter segue sendo o meu goleiro preferido para a rodada. Eu falei sobre ele no último vídeo de dicas, está aqui no card aparecendo para vocês. Mais um SG de potencial, ou seja, um time que tem uma probabilidade legal de não ser vazado na primeira rodada, é o Atlético-Paranense, que joga em casa contra o Cuiabá. E aí a gente tem o Bento, que é o goleiro com um preço um pouco mais elevado, mas vem muito bem individualmente. Não à toa foi o goleiro titular da seleção brasileira nos últimos dois amistosos. O Atlético-Paranense vem de quatro jogos seguidos em casa sem levar gol. Lógico, adversários de um nível um pouco inferior, mas o Cuiabá também não é nenhuma máquina. Vamos lembrar, o time do Centro-Oeste, o Cuiabá, no último Brasileirão, teve o quarto pior ataque do campeonato. E o time não mudou tanto assim para essa temporada, o sistema ofensivo é basicamente ali o mesmo. Tá certo? Então, uma opção um pouco mais cara, um pouco mais arriscada, mas para quem quiser considerar arriscar, está aqui o Bento do Atlético-Paranense. Outras opções que a gente tem para a posição. O Rocher, que é o meu goleiro preferido, provavelmente é quem eu vou escalar, tá bom? O Rossi, do Flamengo. O Gustavo, do Cristiúma. E o Kaique, do Grêmio, como um cara mais ousado. Lembrando, quem tem o selo verde ao lado do nome é que vai jogar em casa na rodada. Quem tem o selo vermelho é que vai jogar fora de casa. Vamos agora para os zagueiros. E ele está aqui, Léo Pereira, o nosso Carolina. Pois é, é outro jogador mais caro que eu trago aqui para provocar uma reflexão em vocês, cartoleiros. O jogador mais escalado de toda a rodada é um zagueiro. Justamente o Fabrício Bruno, que é o companheiro do Léo Pereira no Flamengo. O Fabrício Bruno custa 7 cartoletas, o Léo Pereira custa 4 a mais, custa 11. Mas, vamos fazer um comparativo? Bora lá. Em 2024, o Léo Pereira tem 3 gols já na temporada. A bola aérea com ele é muito forte. Os cobradores buscam muito o Léo Pereira em bolas paradas. O Fabrício Bruno não tem nenhum gol. O Léo Pereira costuma desarmar um pouco mais que o Fabrício Bruno. Se a gente considerasse os jogos estadual, libertadores, para o Cartola, o Léo Pereira teria uma média de 8 pontos, enquanto o Fabrício Bruno teria uma média de 6 pontos. Lógico, é mais arriscado porque ele é mais caro, precisa de mais para valorizar. Mas, quem quer começar usando, está aí essa opção, essa provocação que eu faço aí para vocês. Léo Pereira, para quem quiser usar um pouco mais. Lógico, o Fabrício Bruno é mais seguro, digamos assim, menos arriscado para a rodada. Tá certo? Outras opções para posição, como eu já falei, o Fabrício Bruno citado aqui. Também temos Kaique Rocha, barato, ótima opção. Além do Vitão, do Internacional, o Diego Costa, do São Paulo e o Zé Ivaldo, do Cruzeiro. Vamos agora com laterais. E quem eu chamo aqui é ele, Claudinho, do Criciúma. E agora eu mudo a chave para um jogador ousado, mas super barato. A gente costuma olhar pouco para jogadores que vêm de times que acabaram de subir, times que estavam na Série B no ano passado, mas o Claudinho é bem interessante. Ele é muito barato, ou seja, a valorização dele é fácil. Se passar ali de um pontinho, pronto, já está fazendo a gente ganhar cartoletas. E até por isso, como ele precisa de pouco, ele não depende tanto do bônus de saldo de gols. Ou seja, mesmo que o Criciúma sofra gols, a probabilidade de ele fazer a gente ganhar cartoletas é muito grande, porque ele é bem barato. O Claudinho, lateral direito, é bem ofensivo. Inclusive, já foi utilizado como ponta lá no ataque, no time do Criciúma. E não à toa, pessoal, em 2024, o Claudinho já tem três gols e três assistências. São números, assim, excelentes para um lateral direito. Além disso, a média do Claudinho no Campeonato Catarinense foi de 5,6 interceptações. Ou seja, é um cara que está sempre dando bote e tem potencial para, no Cartola, nos ajudar com os desarmes, que é o scout que o Cartola considera. Então, Claudinho, duas cartoletas, olho nele, vale muito a pena. Outras opções que a gente tem aí para lateral. O Ayrton Lucas, do Flamengo. Também tem o Varela, ali com um nome também mais barato que o Ayrton Lucas, mas eu prefiro o Ayrton Lucas, tá certo? Temos o Igor Vinícius, três cartoletas. Baita nome também, tá certo? O Bustos, do Internacional. O Mike, do Palmeiras. E o William, do Cruzeiro. Pessoal, estão gostando do vídeo? Não esquece de deixar o like e clicar no joinha, que é super importante aí para o canal, para o nosso fortalecimento aí do trabalho, tá certo? E me segue também no Instagram. Lá bate-papo diário, resenha diária com vocês e, lógico, conteúdos para ajudá-los. Professora Deano CDC me segue por lá. Vamos começar a olhar agora para a parte mais ofensiva do time, com os meias. E ele está aqui, a rascaeta, a rasca-mito. Pois é, pessoal, com essas 10 cartoletas extras que todo mundo ganhou, agora, né, o rascaeta ganha muita força na rodada. A gente tem um dinheirinho a mais para escalar o rascaeta agora, né, e, assim, nem preciso falar muito dele, né, pessoal? Mas, caso alguém esteja chegando agora aí no cartola, a gente já conhece o rascaeta há muito tempo. E, assim, entra ano, sai ano, o rascaeta está sempre entre os melhores meias do cartola. Em 2023, ele foi o terceiro melhor meia, com média de 5,62 pontos. É um dos jogadores mais decisivos de um dos times mais fortes do Brasil, que é o Flamengo. Nesse ano, já são 3 gols, 5 assistências e teria uma média nesse período aí, acima de 7 pontos. Então, o rascaeta. Agora, com essas cartoletas extras que a gente ganhou, dá para considerar muito forte o rascaeta para a rodada, tá certo? Outras opções de meias que nós temos. Áreas do Fluminense, para quem, de repente, não quer ir com o rascaeta, olha, o Área jogando em casa, Fluminense contra o Bragantino também é um cara caro que pode se encaixar no time, tá bom? Vamos lá, outros nomes. Matheus Pereira, do Cruzeiro, o Maurício, do Internacional. Vamos ficar de olho se o Maurício joga mesmo, a gente vai ter a escalação antes do mercado fechar, tá bom? O Garro, do Corinthians, além do Zapele, do Atlético Paranaense. Outro que a gente tem que ficar de olho se vai mesmo para o jogo, beleza? Pessoal, agora eu vou passar a minha dica de aposta esportiva para vocês. Momento Stake aqui para vocês. Pessoal, deixa eu já mostrar uma das apostas que eu fiz para essa primeira rodada do Brasileirão 2024 lá na Stake. Rodrigo já jogando aí na tela para vocês. Gols para os dois lados no confronto entre Vasco e Grêmio. O famoso ambas marcam, né? No ano passado, o Grêmio, apesar de ter sido vice-campeão brasileiro, teve uma das piores defesas do campeonato. Essa instabilidade continua em 2024. Por outro lado, tem, por exemplo, no ataque o Diego Costa em grande fase, o Cristaldo, ou seja, pode vazar o Vasco. Então, ambas marcam em Vasco e Grêmio. Cotação a 1.88 lá na Stake. Aproveitem. Lembrando que não tem só esse jogo, né? Vocês podem apostar em todos os jogos do Brasileirão lá na Stake. E quem usa o meu código, o Professor Adriano, ganha 200% de bônus no primeiro depósito. Então, colocou 50, vai ganhar 100 de bônus, fica com 150 no total. Colocou 100 reais, vai ganhar 200 de bônus, fica com 300 aí no total para apostar lá na Stake. Que não tem só o Brasileirão, tem outras competições, Libertadores, Sul-Americana, Série B, os campeonatos europeus, outras modalidades. Tudo lá na Stake para vocês. Lembrando, né, pessoal? Só para maiores de 18 anos. Então, galera, bora faturar! Retomando aqui com eles, os atacantes, eu sempre falo para vocês a posição mais importante do Cartola, de onde a gente espera as grandes mitadas e quem eu vou chamar é ele. Outro jogador do Flamengo, Pedro, nosso Pedro Queixada, que é outro jogador caro, mas que está muito bem cotado para rodada por essa fase espetacular que o Pedro vive. 14 jogos na temporada 2024, 13 gols e uma assistência. Está numa fase incrível aí. O Pedro, cobrador de pênaltis aí do time do Flamengo. Nesse período aí que ele jogou até agora, ele teria uma média de quase 10 pontos se as partidas tivessem sido consideradas aí pro Cartola, né? E vamos ficar de olho, lógico, no último jogo ele saiu reclamando ali de dores na coxa, mas se for para o jogo, é um atacante, pessoal, caro, que vale investir nessa primeira rodada pelo potencial que ele tem de nos retornar em pontuação. Já começa aí, o Pedro é um cara mais focado realmente em pontuação mais, né? Importante aí para essa rodada e, lógico, vai ganhar uma moral aqui com a gente. Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque carimbo de capitão para o Pedro do Flamengo aí nessa primeira rodada do Cartola 2024. Reforçando, vamos ficar sempre de olho aí, ver se realmente existe alguma chance de ser poupado ou não. Então, estamos sempre monitorando, tá certo? Outras opções que nós temos para o ataque. Companheiro do Pedro, Everton Cebolinha. O Mastriani, que eu destaquei no último jogo. É outro que a gente precisa ver se vai realmente para o jogo, né? Jogador daí, o atacante do Atlético Paranaense. Flaco Lopes, do Palmeiras. O Cano, do Fluminense. Fiquem de olho no Marquinhos também, viu? Baratinho, nome um pouco mais ousado. Além do Verrete, do Vasco. Também vale ficar atento ao atacante titular do Inter que foi para o jogo. Provavelmente vai ser o Borré, hein? Fica de olho nele também. Aqui uma diquinha extra para vocês, tá bom? Técnico, pessoal. Novamente, esse eu não vou mexer. Assim como no último vídeo de dicas, eu vou destacar aqui o Claudio Tenkat. Porque é barato, o time joga em casa contra o Juventude. É uma partida de nível parecido. E os técnicos, acho que é uma posição que a gente tapa ali. Uma posição propícia para a gente poupar cartoletas. Então, é o Tenkat aqui. Mais outras opções, para quem quiser considerar, né? Tem o Eduardo Cudê, do Internacional. Além do Cuca, do Atlético Paranaense, tá certo? Coloquei minha faixa de capitão aí no Pedro, né? Mas a gente tem outros centro-avanços, né? O Cano, o Mastriani, a Rascaeta. Quem quiser arriscar um pouquinho mais, né? Como caras que podem capitanear a equipe, beleza? Antes do time principal, dois avisos que eu já deixei no último vídeo de dicas. Mas reforçando, para quem está assistindo só agora. Temos ligas gratuitas do canal, tá certo? Com premiação de R$500,00 para o vencedor em cada uma. Liga gratuita de valorização e liga gratuita de pontuação. Os links para vocês entrarem nessas ligas estão no meu grupo do Telegram. Está aqui o link na descrição do vídeo. Veja ali, grupo Telegram gratuito. Entra ali que lá vão estar os links para vocês entrarem nas ligas também. E nesse grupo do Telegram, pessoal, eu coloco lá conteúdo sobre cartola, os times finais para rodada, avisos sobre as lives, os vídeos. Tudo de graça para vocês, hein? Então, acessem aqui. Outra coisa. Neste ano, pessoal, repetindo, muita gente perguntando. Vem para o professor, eu quero assinar o seu conteúdo. Eu quero ser seu assinante. Eu não vou ter um plano de sócios próprio em 2024, pessoal. Não vou ter um grupo de assinantes em 2024. Porém, eu serei um colaborador no plano Mitos do Tiago Freitas. O que eu vou mandar lá? O meu time pessoal, que eu disputo as minhas ligas particulares. É esse o conteúdo que eu vou mandar lá. Mas, lógico, o plano do Tiago tem muitas outras coisas, né? Tem outros times exclusivos, estatísticas, tabelas que vão ajudar vocês, informações de última hora. Então, quem tiver interesse aí no plano que vai conter o meu time pessoal, tá certo? Vai também aqui no link que está na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Bora agora, então, ver o nosso time principal para a primeira rodada entrando aí na tela para vocês. Vamos escalados com o Rochê no gol. Mas, você falou do Léo Pereira, você falou do Bento e não colocou ninguém no time. Eu não estou entendendo nada, pessoal. Eu trouxe os jogadores mais caros para dar uma opção mais ousada para vocês terem no radar. Falei, não necessariamente eu vou escalados, mas eu quero que vocês tenham nomes para considerar. Tá certo? Então, só para deixar bem claro, porque às vezes vocês podem vir cobrando. Ah, mas destacou e não escalou, pessoal. Como eu falei, é só como a gente ganhou essas cartolitas extras para vocês. Eu trouxe alguns nomes mais caros para provocar mesmo, né? Para trazer aí essa opção de ousadia para vocês. Beleza? Atenção, pessoal. Live de fechamento de mercado. Sábado, 11 da manhã, nosso horário tradicional. Live aqui no canal. Ali sim, informações de última hora. Se eu precisar fazer alguma mudança no time, eu faço lá dicas atualizadíssimas. Ali as portas do fechamento do mercado. Então, sábado, 11 da manhã, temos um encontro marcado. Beleza? Vamos agora para o nosso time de valorização. Esse time aqui, pessoal, é diferente. Desde a primeira rodada, o foco total dele vai ser valorização. Esse time, eu estou interessado em ganhar cartoletas. Ponto ação. Segundo plano aqui, eu quero ficar rico. Time que ajuda quem disputa as ligas patrimônio. As ligas, justamente, em que vence o time mais rico. A valorização vai ser mais complicada nesse ano. Então, vai ser um time legal. Um time ainda mais desafiador. Time de valorização, rodada 1, entrando na tela para vocês. Escalado! Com Rocher no gol, Claudinho e Varela nas laterais. Fabrício Bruno e Zé Ivaldo na zaga. Maurício, Zappelli e Garro no meio de campo. Marquinhos, Everton, Cebolinha e Mastriani, capitão. Técnico, Cláudio Tencati. Custo do time, 64 cartoletas. E no banco de reservas estão o Antony, o da Rocha, o João Marcelo, o Adson e o Eder, pessoal. Lógico, vou monitorar toda a situação dessa turma aí que está em dúvida, tá certo? Vamos ver realmente quem vai para o jogo. E aquele aviso, pessoal, não é para copiar time. Se você entrou aqui no vídeo só para copiar o time, pessoal, olha, está fazendo errado, viu? Não é o que eu recomendo. Isso não vai ajudar vocês a evoluir no cartola. E por isso, em todas as posições eu trago pelo menos seis opções aí que são caras que eu dou uma filtrada e que eu chego aqui e destaco para vocês, para vocês que podem tomar isso como base. Mas, lógico, é muito o time de acordo com a preferência de vocês, com a estratégia de vocês. Alguns podem... vai ter gente que vai, ó, 10 cartoletas a mais, eu vou é querer guardar e continuar focando em valorização para me fortalecer para todos os dados. Vai ter gente, pô, 10 cartoletas a mais, eu vou é dar uma ousada em jogadores mais caros porque já podem me retornar pontuação logo de cara. Cada um vai ter a sua estratégia. É uma opção muito pessoal de cada um. Meu trabalho aqui é fazer um filtro e apresentar as melhores opções para vocês aí na hora de montar o time, aí cada um com as suas preferências. Tá certo, pessoal? Então é isso. Espero que o vídeo de revisão tenha ajudado bastante vocês, pessoal. E espero lá, né, todo mundo na nossa live de investimento de mercado, sábado, 11 da manhã. Então é isso, cartoleiros. Fiquem com Deus. Se cuidem bastante. Filha, te amo. Um abração para todo mundo. Tchau, tchau.